João, é a tua primeira vitória no Campeonato Nacional Todo-Terreno. Satisfeito? Muito satisfeito. É um longo trabalho. Isto não vem só de dois ou três dias atrás. Já vem há uns anos. Quando apareci em 2013 em Góes, tive uma grande queda e tive que me afastar um bocado do todo o terreno. Daí então, estive no Enduro. Gosto sempre de vir fazer uma perninha ao todo o terreno. Porque gosto muito de andar aqui, sinto-me bem. Gosto de andar um bocado livre, como se costuma dizer. E tivemos uma boa corrida. Acho que teve uma excelente marcação. E é cá no Algarve. E foi uma vitória que sabe muito bem. Uma beta a dois tempos. Pelos vistos dá para isto? Pelos vistos sim. A motinha está completamente de origem como é o uso para o Enduro. Apenas meti um depósito grande. Trago travões, trago suspensões, trago todas as afinações, todas iguais. Mas é assim, é uma prova se calhar um pouco mais enrolada. Também deu para ter a mota assim. Se calhar para outras provas mais longas. Depois já tem que fazer se calhar outras alterações. Mas adorei a mota. Tivemos sempre em sintonia e foi bastante bom. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.